É, não me dá nem pra me passar, tá ligado? Porque é tudo mesmo, tudo mesmo. Tá ligado, tá ligado. Vou te mandar o link da live. E o ódio tá ruim aí? Não, que ruim. E o ódio tá ligado, tá ligado. E o ódio tá ligado, tá ligado, tá ligado. E o ódio tá ligado, tá ligado, tá ligado. E o ódio tá ligado, tá ligado, tá ligado. Como que? O ódio tá ligado. É porque fica com delay de mira quando tá em live. Como é que eu vou entrar no meu espírito? Você tá em qual PV? Não sei qual. Nossa, meu pincel tá alto, velho. Na moral. Vê quem tá no seu lado, esses negócios assim. Vê se o Gilear foda tá no seu. O Gilear foda, vê se ele tá no seu... Não, tem um smoke. Ele é o quê? Ele tá. Não, não. Ah, segundo. Não, não. Qual é que eu lhe, qual é que eu lhe, Vic? Você sai que eu sei a Deus, vai ver. Bukou, mano. Você tinha visto que ela achou? Não, você sai que eu sei a Deus. Que? Você sai que eu sei a Deus. Eu já vou entrando se eu acho que você não tá no meu. Eu tô aqui no tabu de ver foda tá, tá no tabu, aí tô no V1. Olha na live esse um V1, meu deus. Tá vendo? Pô, sua textura é boa, velho, eu te ganho. Eu vou ficar igual mendigo aqui divulgando sua live, tá? Isso aqui sim, enche, tá? Olha isso. Calma aí que eu vou assistir. Tá vendo? Tá vendo? Olha esse moleque aí na live, velho. Quê? Olha esse moleque aí na live, velho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo? Porra! Caralho! Você é outra? Não quero". Com licitinho, meu deus. Cê não lhe quer de mal pêl? Não, eu vou entrar no seu pão aí. o o caralho o velho que eu viajava xingando no meio da live relaxa agora o que eu vou fazer tá aqui tô aqui vindo ver você é o cx alguma coisa assim? vindo vou fazer vindo e lágrima caralho tô negra vindo vindo caralho vindo 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 o 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